Eu Jogo Tudo Me adora, dá a boca pra fora e perde a razão E me devora viva ali na mesma hora Me desnudido, a vida é devoração Eu quero tudo agora, ela diz agora É dar um tempo e ver depois como é que fica Eu fico sem saber o que dizer na hora Enquanto ele chora e lida a situação Me devorando vivo ali na mesma hora Me desnudido, a vida é devoração Eu acho que ele me namora Ele acha que só olha a diversão E quando eu digo que tô fora Ela aposta que me tem na sua mão Eu acho que ele me namora Eu jogo tudo, ela pega e joga fora Minha lucidez e todo o meu estudo Eu falo sério, ele fala que me adora Dá a boca pra fora e perde a razão E me devora viva ali na mesma hora Me desnudido, a vida é devoração Eu acho que ele me namora Ele acha que só rola a diversão E quando eu digo que tô fora Ela aposta que me tem na sua mão Eu acho que ele me namora Ele acha que só rola a diversão E quando eu digo que tô fora E quando eu digo que tô fora Ela aposta que me tem na sua mão Eu acho que ele me namora Eu acho que ele me namora Eu acho que ele me namora